É óbvio, eu quero uma imigração, mas... Você coçou aí. Então posso ajustar a bola? Não, não pode. Não pode? Não, não pode, cara. Não pode. Não pode ajustar. Eu só estava ajustando a bola. Não, não. Tem que ficar sério, cara. Tem que ficar sério. Se a gente estivesse hoje no Brasil, querendo vir para o Canadá, dois aspectos que a gente levaria em consideração. Imigração flexível. Eu quero para uma província, uma região do Canadá que seja flexível. E a questão do custo de vida. Eu não quero ir para a cidade mais cara do Canadá. Eu quero que o meu real valorize. E olha só, a gente gravou recentemente dois vídeos que a gente colocou no canal. Um sobre o Atlântico Canadense, que tem um custo de vida baixo. E é um mercado de trabalho que está contratando brasileiros, só que o salário é mais baixo também. E a gente gravou um vídeo sobre o meio do Canadá, a província de Manitoba, que o salário é um pouco mais alto, só que também é mais frio. Bem frio. Nesse vídeo a gente vai falar de um lugar que ninguém quer ir. O salário é o salário mais alto do Canadá. É um lugar muito curioso. E a gente vai bater um papo com vocês e explicar um pouco sobre o norte do Canadá. E o engraçado é que o norte do Canadá, você tem os maiores salários do Canadá. Imigração flexível. E assim, é uma imigração extrema... Tem alguns fatos muito curiosos que a gente vai comentar nesse vídeo. E coisa que a gente não viu em nenhum outro programa de imigração para o Canadá. Chega a ser até engraçado. Então a migração lá é flexível, paga bem, o salário mínimo é alto, o salário médio às vezes vai acima de 100 mil dólares por ano. Tem muito canadense que conhece essa região, vai para lá por causa do salário, para fazer um pé de meia, juntar uma grana e depois voltar para a região mais normal do Canadá. A gente vai falar sobre isso e a questão, assim, já adiantando, a gente vai falar sobre o norte do Canadá, que é um lugar extremamente frio, extremamente pouco povoado. A população do norte do Canadá é uma minoria de canadenses morando lá. Mas o Canadá precisa fincar as bandeirinhas. Já jogou o War, Kai? Já. Já jogou o War? Muito bom em War. É bom? Você era bom no War? Muito bom. O Canadá precisa ganhar o jogo do War. Então o que ele precisa? Ele precisa fincar bandeirinhas no norte do Canadá para que continue sendo o Canadá. Então há um incentivo muito grande, não só na parte de salário, mas também na parte de imposto de renda. A gente vai comentar sobre isso. E o Canadá está incentivando, embora ninguém vá para o norte do Canadá, o Canadá está incentivando que as pessoas considerem, pelo menos assim, para morar por um tempo lá, e ajudar na economia do lugar. Porque assim, tem empregadores lá, é uma região muito rica, até em termos de recursos naturais. Não sei se tem no Netflix no Brasil, mas aqui tem o Yukon Gold, que é um seriado muito interessante sobre essa questão do ouro. Tem também aquele outro Gold Rush, que pega uma parte do Alasca e também de Yukon, que é bem interessante. Então assim, para vocês terem uma ideia, é enorme, o norte do Canadá é enorme, quase ninguém mora lá. São três territórios. É engraçado, a gente fala sobre o Canadá, a gente fala que tem dez províncias, e parece que depois das províncias acabou o Canadá, é só gelo, né? É só gelo, mas ainda é Canadá. É isso que eu ia falar, é só gelo. Então tem três territórios, tem o território do Noroeste, que inclusive, se a gente pegar o nosso carro agora, aqui em Calgary, e dirigir por, loucamente dirigir por 20 horas, a gente chega... Não, não é tão longe, né? Não, tem estrada, você pode chegar. Tem Yukon, que também dá para você dirigir. Sabe que eu já vi timelapse do pessoal saindo daqui, dirigindo, né? E tem Nunavut, são três territórios do Norte do Canadá. E olha só, a população, a maior cidade chama White Horse, é cavalo branco. Cavalo branco. Bonito, né? Bonito. White Horse tem 28 mil habitantes, essa é a maior cidade do Norte do Canadá. Bem isolado, né? Bem isolado. Não tem nada perto. Não tem nada. Você quer saber a segunda maior cidade? Quer. Ou assim, seria outra capital. Yellowknife tem 19 mil habitantes. Faca amarela. Faca amarela, 19 mil habitantes. Sabe qual que é a pegada de Yellowknife? Tem um lago que parece um mar durante o verão. É bem bonito. Só que no inverno, o lago congela e o pessoal corta caminho. Não precisa usar mais a estrada. O pessoal corta caminho pelo lago. Pelo lago. Caminhonete, você vira um estradão. Será que dá para dar cavalo de pau? Não. Não, né? Não. Então. Não, e só para ter assim, até para estar com a temperatura e tudo. Hoje de manhã, aqui em Calgary está acho que 2 ou 3 graus aqui. Afinal, agora a tarde vai para, é, acho que 10, 11 graus. Nesse momento, quando a gente, um pouco antes da gente gravar, eu estava checando a temperatura em White Horse. Está menos 25 lá. A primavera não chegou lá ainda. A primavera ainda não chegou lá. Aqui já chegou, mais ou menos, mas já chegou aqui, né? É, aqui já chegou. Aqui já chegou. Não, até agora está tranquilo. Está tranquilo, né? Assim, a noite está frio, faz assim, menos oito, menos sete, mas assim, durante o dia está tranquilo. Olha só, em White Horse, no inverno, em dezembro, de menos 10 a menos 19. Igual aqui. Igual aqui. Janeiro, de menos 13 a menos 22. Igual aqui também. Igual aqui, né? Igual aqui. Só que sabe o que acontece? Depois a temperatura demora muito para esquentar no mês seguinte. Igual aqui também. Mas sabe o que é interessante? Em White Horse, o verão, é um verão bem ameno. De 21 graus a 8 graus positivos no verão. Em termos de temperatura, assim, no inverno, você vê que, é assim, Alberta aqui tem os chinucos, né? Os ventos que aquecem um pouco. Mas se você pegar, assim, comparar com Saskatchewan, Manitoba ou um pouco mais do norte de Alberta, não é muito diferente. Às vezes a pessoa acha que o fato de White Horse e Yellowknife estar lá em cima vai ser muito pior do que aqui, não, a temperatura aqui em Calgary é muito parecida. É parecida. Pode ir lá. A gente tem equivalência disso, né? Uma das coisas mais interessantes, um dia eu quero pegar o carro ou o avião, talvez o avião seja mais fácil, né? E conhecer, por exemplo, Yellowknife. A gente vai colocar um link, eu não sei se dá para a gente jogar a imagem na tela, como que é o verão em Yellowknife. Sabe o que acontece no verão? Não tem noite. Não tem, né? Então dá para você, é balada a noite inteira. É balada. Mais ou menos, não dá até balada. Não, não dá até balada. Então tem um time lapse no YouTube que a gente encontrou que uma hora da manhã, sol, duas horas da manhã, sol, três horas da manhã, sol e fica um pouco amarelo, quatro horas da manhã, sol e não sai. Não sai. Então por semana... Por outro lado, no inverno... No inverno eles apagam a luz. Daí a luz fica apagada. Eu acho que talvez seja isso a grande diferença de você morar numa cidade que nem Calgary ou no interior do Canadá, nas províncias e você morar no norte do Canadá. É esse extremo de você ter três meses, dois meses e meio de escuro, né? Eu acho que isso daí mexe com muitas pessoas e é por isso que quase ninguém miga para lá. É que é igual a Vancouver. Não, não é igual a Vancouver. É muito pior que Vancouver. É pior. Vancouver tem dia. É, ele está falando que tem pior, porque Vancouver chove bastante, né? Só para dar um contexto na piada é que Vancouver chove bastante. Chove bastante, mas não dá para comparar. Você fica às vezes 30 dias ou dois meses com praticamente cinza o céu. Agora vamos falar de imigração. Tem imigração para o norte do Canadá, mas olha que interessante. Em 2022, pouco mais de mil pessoas emigraram para o norte do Canadá. Mil pessoas. O Canadá atraiu 400 e poucas mil pessoas. No ano passado, só mil foi para o norte do Canadá. Aqui em Alberta foram, quanto que é? 50 e poucos? 62. 62 mil pessoas aqui para Alberta. E lá mil. Só mil. Somado os três territórios do Canadá, mil. O interessante, vamos falar, eu acho que isso daí é muito interessante. Os programas de imigração do norte do Canadá. Por exemplo, vamos falar de Yukon? Vamos. Que é a província mais conhecida, faz fronteira com a Alasca. Tem esse negócio do Minecraft. Não tem negócio do Minecraft? Que negócio? Corrida ao ouro. Corrida ao ouro. Ah sim, Corrida ao ouro. Tem bastante isso, né? Tem seriado, inclusive no Netflix. E tem um programa que a gente achou bem interessante, que ele incentiva você a não ir para a capital, que é o White Horse. É isso. Olha o que você vê, você fala, mas sério, você não tenta primeiro o White Horse? White Horse, né? Se der certo, aí você vai para os outros, né? É. E incentiva aí para comunidades que ficam fora de White Horse. E olha só, para vocês terem uma ideia, uma das comunidades é Carcross. 300 pessoas, 301. Então se você for para lá, vai mudar a população. 301 pessoas moram em Carcross. Aí tem diversas comunidades, a maior é, como chama? Downson City. Ou Downson City, é. A gente já comentou sobre Downson City em um vídeo no passado. Que é uma cidade mais antiga do norte do Canadá, né? Cidade assim do ouro mesmo, né? Busca do ouro perdido, né? Sim. Tem 1.375 pessoas, quer dizer, é uma cidade assim, é uma comunidade. É uma comunidade. Não é nenhuma cidade, né? Então tem um programa de Yukon que é para incentivo a você ir para essas cidades. Comunidades, vamos chamar assim, né? Comunidades. Aí que está, você vendo aqueles, esses seriados, né? Do Netflix, você entende o porquê? Você precisa dessas cidades, porque às vezes você precisa de manutenção em coisas. Equipamento, né? Equipamento. Ou aquela é um ponto, né? É crítico na estratégia da logística, né? Da região. Então assim, você tem que ter essas cidades lá. E eles incentivam ainda você indo para o interior, né? É, tem muitas cidadezinhas que é ponto de parada, de caminhoneiro, por exemplo. É. Não para, assim, né? Ou a pessoa dorme e continua. Então a cidade às vezes gira em torno de transporte, de serviços, né? Não, e olha que curioso. Quando você pega, eles falam assim, ah, a gente tem um programa que é para incentivar as pessoas para ir para essas comunidades. Aí você vê, tem uma observação. Ah, mas se for também em White Horse... A gente aceita você. Também aceita. Tem que ser flexível, né? E olha só, algumas curiosidades desses... Né? Do programa de migração. Quando a gente está falando de oferta de emprego, por exemplo. É... Que... Estava colocando... O empregador, ele precisa listar quais são as atividades que vai ser... Do só... Da vaga, né? Da vaga. E ele falou assim, e não... E não copie e cola aquilo que está no site do governo canadense. Sabe, da descrição da profissão. Você não pode recortar e colar. Você tem que digitar, realmente. Você tem que digitar. Daí tem um outro ponto aqui. Olha só, em algumas comunidades, a solução talvez seja compartilhar um empregado com diversos business. Com diversos negócios. Ah, então ele ajuda aqui, pode ajudar no outro business. É. Olha, aí você vê como eles realmente precisam de pessoas no norte do Canadá. Realmente, né? Ele falou assim, ah, vamos compartilhar um empregado. É porque você pega uma comunidade com 300 pessoas, você tem um empregado lá, essa pessoa pode trabalhar até para três empregadores. Olha só. E mesmo assim, essa configuração, ela qualifica e torna elegível uma pessoa a emigrar para aquela região. É, e você vê a flexibilidade da região, né? E tem outros programas. Por exemplo, o programa de Yukon, a província principal do norte do Canadá, tem um programa só para trabalhadores que eles estão precisando, em alta demanda. Que eles chamam Critical Impact Worker. A exigência é só de seis meses de experiência de trabalho na área. Seis meses de experiência na área, né? E em inglês, CLB4. Aqui também é o mínimo que se exige. É o mínimo que a gente vê também no Atlântico, né? Quando o programa é flexível de imigração, normalmente é CLB4. CLB4. É um nível que não exige muito. E precisa ter pelo menos High School, precisa ter pelo menos colegial. Aí você vê como é flexível essa região. Vamos passar por outro programa. Um outro programa, por exemplo, que eles chamam de Trabalhador Qualificado. Trabalhador Qualificado é para profissões não tão qualificadas, profissões mais da área técnica, que eles chamam de Tier 2 e 3. São o que eles chamam de Trabalhador Qualificado. Aí, nesse caso, você precisa ter experiência de trabalho de 12 meses e você precisa ter um pouquinho mais de inglês e você precisa ter CLB5. Eles exigem um pouquinho mais de inglês porque é uma vaga que eu acho que exige uma comunicação talvez maior, né? Sim, é. Mas você vê que é assim, se você compara com as outras províncias, isso é o mínimo que você exige. É o mínimo, é. E para você que está pensando, assim, poxa, vocês já falaram das 10 províncias do Canadá. Nos últimos vídeos, a gente falou que, por exemplo, a gente dentro da Aravip, dentro da nossa plataforma paga, que inclusive a gente vai abrir inscrições agora em meados de abril, a gente tem um serviço de suporte para você buscar pelo seu curso de faculdade no Canadá. Esse suporte te ajuda desde onde eu vou estudar, como eu faço a matrícula, como eu faço pagamento para a escola. E a gente sempre falou, a gente oferece cursos nas 10 províncias do Canadá. Então, Caio, posso fazer uma correção? Pode, Guilherme. Não só nas 10 províncias do Canadá, a gente também oferece cursos no norte do Canadá. E você entrou agora na nossa plataforma de manhã. Você encontrou alguma faculdade no norte? Eu encontrei. Eu peguei, assim, só como exemplo, um curso de administração. Cadê aqui? Vamos ver. Qual que é o... Na Universidade de Yukon. É o custo de 12 mil dólares por ano para você estudar um curso de business, administração, na Universidade de Yukon, lá no norte. Daí, só para... Como comparação, só para a gente ter uma ideia. A gente não está... Não vai estudar em Vancouver, vai para Yukon porque é mais barato. Não, mas só para você ter uma ideia de preço. Se você pegar em Vancouver, na Langara, está 19 mil por ano. Né? Mais barato em Yukon. É, na Langara também tem outro por 21 mil. Se você pegar aqui em Calgary, na Bow Valley de Calgary, 15 mil. Também na Bow Valley. Só que... Linkando com o vídeo passado que a gente fez do Atlântico, se você pegar em New Brunswick, no New Brunswick Community College, em Fredericton, 9 mil e 500. É o lugar mais barato para fazer um... O lugar mais barato. Por isso que muita gente vai para New Brunswick. Devido ao custo baixo do curso. E dentro dessa nossa plataforma da área VIP, você pode escolher a província que você deve estudar. A gente não fala assim, vá para o Yukon, ou vá para Vancouver, vá para New Brunswick. É você que escolhe o curso, a faculdade, a cidade, a província onde você vai estudar. Nem nesse vídeo a gente está falando que você deve ir para o Yukon. Mas no final do vídeo a gente vai dar uma observação. Então talvez a gente... Agora vamos falar umas coisas interessantes. Vamos falar sobre salário, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre profissões que estão em alta no norte do Canadá. Porque eu acho que no fundo é isso que as pessoas querem saber. Será que dá para eu trabalhar com determinada coisa no norte? Primeira coisa que chamou muita atenção a gente pesquisando, a taxa de retenção no norte não é ruim. O que é a taxa de retenção? A taxa de retenção é o que o governo utiliza para medir se a imigração está sendo eficiente ou não, se a economia da região, que é das pessoas que chegam. Qual é a porcentagem dessas pessoas que ficam na região? Essa é até uma das críticas nossas em relação ao Atlântico. Se você perdeu o vídeo passado, dê uma olhada. Porque a taxa de retenção do Atlântico não é boa. Tem muito imigrante que vai para lá e migra. E depois de alguns anos, de um, dois, três, depende de como você olha a taxa de retenção, essas pessoas saem. Metade das pessoas que migram para o Atlântico... Pelo menos metade. Pelo menos metade, elas saem da região. E a retenção do norte é melhor do que a do Atlântico. Bem melhor do que a do Atlântico. Bem melhor, né? 76% de taxa de retenção. Isso, a gente ficou surpreso quando a gente estava pesquisando para gravar esse vídeo. É por quê, né? Daí a gente começou a falar assim... Eu acho que é porque a pessoa que vai para lá, ela está ciente. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe o que... Não é assim, ah... Eu estou indo para o White Horse e nem sei ainda como é que é. Se é muito frio. Se é muito frio, né? Etcetera. Se eu vou ter que dirigir o Snowmobile ou não. A pessoa sabe, né? Sabe. E assim, uma coisa que chama a atenção. A economia é pequena, a economia do norte do Canadá. Ela representa 0,5% do PIB canadense. Mas você fala assim, é só 0,5% é pouco, né? A província de Prince Edward Island, no Atlântico, o PIB é de 0,3%. Ou seja, a economia do norte do Canadá é mais rica do que a economia dessa ilha, que é uma província do Canadá, é a menor província do Atlântico canadense. É, e muito tempo... Pela parte de recursos naturais, né? Isso faz eles faturarem bastante. Então, vamos falar de salário. Metade, pelo menos metade da população faz mais de 100 mil dólares por ano no norte do Canadá. Isso é uma coisa surpreendente. Você fala assim, poxa, a economia é pequena, mas é o que você está falando, né? Eles mexem com coisa que dá dinheiro lá, né? Recursos naturais, ouro, entre outras coisas. Então, o salário no norte do Canadá é bem alto comparado com outros lugares. Isso é interessante. E é que negócio, você tem que oferecer algo a mais, porque não é todo mundo que quer ir pra lá. A gente sabe que as pessoas que estão lá, as pessoas que vão trabalhar lá, os canadenses que falam assim, não, eu vou pra lá, não sei o quê, é porque aquela pessoa sabe que, ó, eu vou pra lá, vou fazer uma boa grana. Entendeu? Eu vou fazer um pé de meia? Eu vou fazer um pé de meia, aí depois eu volto, eu escolho. Eu volto com uma mala de dinheiro pra cá, ou não? Eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer isso, cara. Você acha que eu consigo em um ano voltar com uma mala? A gente pode gravar os vídeos via Zoom, ou sei lá. Ah, pode ser, né? Quem sabe, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? Nos territórios do Noroeste, a média salarial, não é salário mais alto, é 81 mil dólares canadenses por ano. E o Com, que a gente comentou bastante aqui, 70 mil. No Navute, que é a província que quase ninguém vai, isso daí nem canadense vai pra lá, 82 mil. Ou seja, é facilmente, você tem aí a maior parte da população fazendo mais de 100 mil dólares por ano. Pra vocês terem uma ideia, a província mais rica do Canadá, que é a Ontária, onde tem Toronto, etc., a média salarial está em 62 mil. Sim. Então assim, uma média salarial realmente alta, né? É uma média salarial. Você vê que o pessoal vai realmente pra fazer um pé de meia, meia mesmo no Norte. Por outro lado, também tem essa questão do custo de vida lá. O custo de vida lá, ele é mais alto do que se você comparar com Calgary, ou até às vezes Vancouver, né? Algumas coisas até Vancouver. Então você tem um salário que ele é bem mais alto, mas você também tem um custo de vida que ele é um pouco mais alto também. Você gasta mais. Porque imagina só, para as comidas, chegar lá, né? Toda essa parte do transporte, porque é algo meio isolado lá, não mesmo. É isolado. Então você tem um custo de vida, as coisas são um pouco mais caras. Você acha que se eu chamar uma pizza em Yellowknife, a pizza chega? Chega quente. Chega quente, eu já não sei. Já pensou no inferno se eu vai chegar quente? Ah, chega. Não tem trânsito. Não tem trânsito, né? Não, é carro, né? O Snowmobile Boy. De Husky, né? Ele chega de Husky, ele corta o lago e chega rápido. Eu estava vendo um vídeo no YouTube que eles estavam falando que Yellowknife já tem Amazon Prime. Então você já consegue dar ordem à Amazon num período... Tem um centro de distribuição lá. Tem um centro de distribuição lá. Então eu achei bem interessante isso daí, eu não imaginava. Com relação a preço de aluguel, vamos colocar Whitehorse. A maior cidade, né? 28 mil habitantes. A maior cidade do Norte é cerca de 7% mais caro do que morar aqui em Calgary. Ou seja, não é tão mais caro. E o salário é mais alto. E o salário é muito mais alto. O supermercado já é 20% mais caro por isso que você está falando. Sim. Porque tudo chega de trenozinho do Papai Noel lá, né? Tudo chega de Husky. É brincadeira, né? Mas o custo é mais alto para você transportar mercadoria, né? Mas mesmo assim, é engraçado você pensar que um lugar remoto como esse, no Norte do Canadá, tem temperaturas frígidas no inverno, na primavera também. Produtos que você compra lá, mais barato do que no Brasil. Muito produto é mais barato. E produtos que às vezes o Brasil produz. Como que é possível a gente comprar um produto brasileiro aqui e pagar igual, às vezes até mais barato? É imposto isso. Se você comprar verduras, legumes, frutas, lá é mais barato do que no Brasil. Falando de imposto, daqui a pouco a gente vai falar sobre um aspecto... Ah, vamos falar agora. Se você mora no Norte do Canadá, você tem um desconto do imposto de renda muito alto. O que acaba dando uma compensada boa nesse aumento do custo, por exemplo, para você fazer compra no supermercado. Então você pode ter um desconto de 3 mil dólares, 6 mil dólares, até 10 mil dólares no seu gasto anual, porque o governo quer incentivar. Então às vezes acaba compensando, né? Acaba uma coisa compensando a outra. Ou seja, o governo tem um incentivo para você ir para lá. Mas sabe o que é interessante do Norte do Canadá? Em termos de finanças, a gente estava vendo uma entrevista na CBC, o ministro da Finanças de UConn falou, a gente está no azul e vai continuar no azul aqui na província por muitos anos. Ano passado, o superávit fiscal deles foi de 48 milhões de dólares. Ou seja, é uma província que, do ponto de vista financeiro, mesmo dando esses rebates... Eu acho que o rebate talvez venha do governo federal, né? Mesmo com tudo isso, eles têm as contas equilibradas. Então é uma província que dá lucro. Resumindo a isso, eles estão no lucro. Vamos falar de profissão, Caio? Porque eu acho que o pessoal que está assistindo fala assim, fala um pouco de profissão, o que dá para trabalhar no Norte do Canadá. E assim, surpreendentemente, tem muito trabalho, por exemplo, no setor de serviços, de educação, de transporte, que são trabalhos normais, que nem você tem no resto do Canadá, né? Mas também tem a parte de recursos naturais. Você já assistiu, eu também já assisti seriados no Netflix, que mostram o pessoal cavando para ouro, né? É, quando você vê, tem muito disso, ó. Tem essa questão de recursos naturais no Norte do Canadá, ela é muito forte. Sabe um seriado legal? Ice Pilots. Ice Pilots. São pilotos... Mas eu acho que não tem mais no... Tem no Tube. Se você está no Canadá, baixa o app Tube, que tem seriados mais antigos e tem o Ice Pilots lá. Eu estava assistindo com o Felipe. É, você pode dizer legal, né? Tem que levar os aviões dessas regiões, nessas regiões remotas. São eles que transportam as mercadorias para as regiões mais remotas do Canadá, né? Tem também um outro... Um outro documentário que a gente já recomendou no YouTube, e tem muita gente que assistiu já e adorou esse documentário, que eu acho que tem no Netflix no Brasil, que chama Life Below Zero. Mas aí o pessoal não vai querer ir para lá. Dá susto esse seriado. Não, é que mostra pessoas assim que... Essas pessoas, elas querem viver de forma isolada. Ou seja, a pessoa vai no meio do mato e ela mora lá sozinha. Não é nem nessa cidade, não é em Whitehorse. Sim, sim. Ela mora sozinha. Mas às vezes tem que ir para essas cidades pegar avião, né? Sabe o que eu fiquei mais chocado nesse seriado? A tiazinha precisou ir lá no jardim da casa, ela tem uma corda que ela foi segurando, que estava tendo uma tempestade de neve, para ela não se perder. Olha que extremo. Para guiar ela. Para guiar ela. Não pare de assistir o vídeo. É que a gente vai falar agora das profissões nas principais cidades do Norte do Canadá. Então, setor de serviço. Todo lugar do mundo tem setor de serviços, né? O que chama atenção é o salário. Prestem atenção no salário que eles pagam no Norte do Canadá. Educadores, ou seja, professores, né? 22 a 24 dólares por hora. Até aí nada demais, né? Contador. Você é contador no Canadá? Vai para o Norte do Canadá que eles estão pagando de 42 a 51 dólares por hora. Para contar ouro, né? Para contar ouro. Você sabe o que é interessante? Quando eu trabalhava no Brasil, eu fazia mais ou menos 100 dólares por hora. Por dia. Por dia. Por dia. 100 dólares por dia. Lá em uma hora, em duas horas, eu fazia o dia inteiro. E eles lá trabalham muito mais do que eu trabalhava. Não, é verdade. Vendedores de varejo, eles pagam 17 a 18 dólares por hora, que são empregos de entrada, né? Sim. Aí você tem diretor de escola. Você quer ser diretor de escola, cara? Lá eu quero. Você quer, né? Sabe por que você quer? 56 dólares por hora, pelo menos. 50 a 70 dólares por hora. Você quer ser gerente financeiro, cara? 54 dólares por hora no norte do Canadá. E aí vai, tem setor de saúde, enfermeira, médico, tem profissões técnicas, eletricista. Um eletricista ganha pelo menos 30 dólares por hora para trabalhar no norte do Canadá. Os salários lá são bons. São bons. Porque para você segurar a pessoa lá... Porque a pessoa fala, pô... Por que que eu... Se o salário for igual, eu fico em Calgary, então, né? É, se fosse a mesma coisa, ninguém iria. Ou qualquer outro lugar do Canadá, né? Os salários, eles têm que ser altos. É, os salários têm que ser altos, né? Então, assim, vamos fechar esse vídeo com a seguinte... Respondendo a seguinte pergunta. Vocês, irmãos Présia, vocês estão querendo dizer o que com isso? Que eu devo ir para o norte do Canadá? Devo considerar o norte do Canadá como plano A? Sim. É isso que você está dizendo? Sim, não. Claro que não, né? Não, não, não. Pessoal, é óbvio que o Canadá ainda tem outras regiões, muito mais... Com população maior, clima mais tranquilo, cidades maiores, que você tem uma flexibilidade de migração ainda muito grande. A gente falou do interior do Canadá, a gente falou de Manitoba, a gente falou de Saskatchewan, a gente falou do Atlântico do Canadá, que ainda é muito flexível, tem emprego, tem imigração flexível, e você pode considerar esses lugares, sim, como plano A e plano B. Eu acho que se, assim, você ir para o norte do Canadá, é algo assim, se você quiser adicionar uma aventura no seu plano Canadá, e mesmo assim você ter a oportunidade de ganhar bem, você ter a oportunidade de migrar para cá, e você falar, você quer saber, eu quero ter essa experiência de morar no norte. Tem gente, tem pessoas aventureiras, às vezes você não tem famílias, você é jovem, você quer vir, você vai gastar pouco com o college, você fala assim, você quer saber, eu quero ter essa experiência lá, enquanto eu não tenho minha família e tal, eu quero morar no norte do Canadá, e depois eu desço, faço uma grana lá, e depois eu desço para Alberta, ou vai ao Ontario, qualquer lugar que você queira ir. Às vezes tem isso, às vezes tem gente com esse perfil. Falando em gente com esse perfil, para não dizer, ah, vocês estão falando isso, não tem ninguém que quer ir para lá. Caio, conta os dois alunos que você teve, na época que você dava aula em Vancouver, que você direcionou eles para um emprego no norte do Canadá. Quando eu dava aula em Vancouver, na VanArts, no final do curso, os estudantes poderiam fazer estágio. A instituição ajudava a pessoa a conseguir emprego nas empresas de tecnologia, na área de programação. E daí tinha dois alunos brasileiros, o Caio, o Xará, que inclusive eu troquei mensagem com ele, acho que ano passado, ele está em, agora ele está em Ottawa, morando em Ottawa. Então tinha o Caio e o Rafael, e daí, quem foi primeiro? Eu acho que foi o Caio. Tinha uma oportunidade lá, o Caio falou assim, ó, você quer saber? Eu vou. Ele foi, e daí, meses depois, o gerente da empresa lá, olha só, a empresa de TI no norte lá, em Yellowknife, é, Yellowknife, ele mandou uma mensagem para a gente, ele falou assim, ó, você tem algum outro aluno? Porque a gente gostou do Caio, você tem algum outro para mandar? Pelo amor de Deus, manda um programador para cá. Aí o Rafael foi, e ambos imigraram por lá, dois brasileiros. Imigraram pelo programa de imigração do norte do Canadá. Então é bem interessante isso. E assim, se eu não me engano, o Rafael, ele ficou assim, pelo menos por uns, não sei se ele está lá ainda, mas pelo menos da última vez, eu acho que foi quando eu conversei com o Caio, ele ficou lá pelo menos 6, 7 anos. Então você que está pensando em vir para o Canadá, o seu plano A deve ser ainda uma província, óbvio, né? Uma província que tenha uma cidade, que tenha uma vida mais normal, né? Que não seja um clima tão extremo, porque o Canadá ainda está muito aberto para imigração nas províncias que ficam mais ao sul do país, né? Inclusive a gente colocou recentemente vídeos falando exatamente sobre isso, né? Se a gente tivesse que vir de novo para o Canadá, que regiões a gente iria considerar no nosso plano? Ou se você quer uma aventura extra no plano Canadá. Eu acho que eu quero uma aventura extra, eu estou indo para lá. Pega a sua moto e vai. Eu vou de moto e eu vou voltar com uma mala de dinheiro do ouro, do Minecraft lá. Vente a sua moto lá e compre um 6 Huskies. Ou um Snowmobile. Sim, um Snowmobile. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.